Ei, vem cá! A Neste vai distribuir 10 cozinhas, minha gente! É verdade! É isso mesmo! Deu a louca, gente, no meu amigo Beto! Vocês não estão acreditando nisso? Pois é, ele vai dar 10 cozinhas Simone Mendes pra vocês. Quem aí quer ter uma cozinha nova na sua casa? Se você quer renovar sua cozinha sem gastar um centavo, essa é a sua chance! 10 cozinhas para 10 ganhadores diferentes. E quer saber como participar? Acesse aí, arroba Cozinhas Neste.